Aleluia A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus Rege-me em tudo, meu Jesus Ou seja, direciona-me, dirija minha vida, Senhor, em tudo Foi isso que você acabou de cantar, foi isso que você acabou de dizer Ou seja, você está dizendo, Jesus, eu não quero dizer para ti, porque a determinada área da minha vida eu não quero com o seu trabalho Mas rege-me em tudo, trabalha em toda a área da minha vida que necessita ser trabalhada pelo teu Espírito Aleluia Meus amados, é justamente debaixo dessa regência do Espírito Santo de Deus Eu vou convidar você a se colocar de pé Aleluia Glória a Deus Estamos felizes porque o Senhor mais uma vez nos preservou E nos trouxe a esse lugar Para nós oferecermos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração E eu tenho certeza que você desde o momento que chegou Você já está adorando ao Senhor Você já está falando com o Senhor Você já está aí, em comunhão com o Espírito Santo de Deus Então, minha amada, com essa comunhão agora também Que você está no Espírito Santo de Deus Já olha esse irmão limpo que está do seu lado Esse abençoado que Deus colocou do seu lado E diz para ele assim Olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Oh, aleluia Glória a Jesus Aleluia Agora diz para ele assim Olha, Deus está cuidando de você Fala isso para ele Oh, aleluia Meus amados Eu tenho certeza que aqui nessa igreja Existem servos de Deus Que creem em milagre Que acreditam no mover de Deus Que acreditam na ação poderosa da mão do nosso Deus E nós hoje levantamos um clamor pela vida do Luan E eu tenho certeza que este clamor não vai ficar sem resposta Porque o Senhor vai responder E nós vamos ver mais uma vez o nome do Senhor Sendo glorificado Pra Vassuricalabalharábia Aleluia Esse louvor que nós estaremos adorando ao Senhor Ele fala um grito Do grito que foi dado Quando nós começamos erdendo da palavra do Senhor Nós vemos alguns personagens que gritaram Nós vemos Bartimeu gritando E alguém dizia para ele Ei, cala a boca Ele não vai se importar com você E aí ele gritou mais alto E clamando Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Nós vemos também aquela mulher cananeia Que foi correndo desesperada E clamando ao Senhor E clamando ao Senhor Jesus Socorre-me E ele clamando Ela gritando e clamando Os discípulos do Senhor Essa mulher vem gritando atrás de nós Despede ela E o Senhor E o Senhor não lhe respondeu a palavra Mas ela viveu o milagre Porque o Senhor falou com ela O Senhor conversou com ela E diz Mulher Vai porque a tua fé Ela te salvou Alava Suricandarabia E nós vemos também Que o povo de Israel Quando rodeava Os muros de Jericó Diz a palavra do Senhor Que eles gritaram Com uma grande grita E os muros vieram ao chão Foram desabados Desmoronados Pelo poder Do nome do Senhor Jesus E todos esses gritos Foram substituídos Por um único grito Pelo grito do Senhor Jesus Lá na cruz Que disse Está consumado Oh, Dava Suricandarabia Está consumada A minha promessa Na tua vida Está consumada A libertação Da sua vida Está consumado A promessa Da libertação Da sua família A transformação Da história Da sua vida E esse grito Que foi dado Foi dado pelo Senhor Jesus Para poder suprimir Todos aqueles Que gritaram antes Meu amado Não deixe de gritar Não deixe de falar E clamar ao Senhor Porque o Senhor Já consumou Na cruz do Calvário A sua A sua vitória Esta noite Aleluia Vamos adorar ao Senhor Mas adore ao Senhor Meditando nessa palavra Nesse poderoso grito Que foi dado Dizendo Está consumado Lá na cruz do Calvário Oh, aleluia E o Pássaro E o Pássaro Minhas lores E o Pássaro E a prisão Lá na cruz E a vitória Nova vida Nova história Sangue derramado E o Pássaro Me Dizendo Pedrinhos O Pássaro O Pássaro E o Pássaro Onde está com sua luz? Onde está com sua luz? Oh, 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 oh Preciso não me abri, nem ser imóvel a mim Se eu não me abri, não me abri, nem ser imóvel a mim Lá na luz, meu passado, de casões, aflições Lá na luz, minha vitória, toda a vida, toda a história Mas foi só que vem amado, desculpe o relato Lá na luz, meu passado, de casões, aflições Lá na luz, minha vitória, toda a vida, toda a vida Se eu não me abri, não me abri, nem ser imóvel a mim Lá na luz, meu passado, de casões, aflições Lá na luz, meu passado, de casões, aflições Lá na luz, minha vitória, toda a vida, toda a vida Lá na luz, meu passado, de casões, aflições Lá na luz, meu passado, de casões, aflições Lá na luz, minha vitória, toda a vida Lá na luz, minha vitória, toda a vida Estou acolhado, já foi derrubado na luz A tua salvação, a tua vida e a vida já trocada O brilho já ganhou, o brilho já começou na mão O brilho já ganhou, o brilho já ganhou O brilho já ganhou, o brilho já ganhou, o brilho já ganhou Não é contra a tua vida não Diz a palavra do Senhor que toda arma preparada contra a tua vida Não prospera, porque é Deus que garante isso Então não existe nenhuma palavra que não lhe seja semeada contra a tua vida Porque semeada contra ela e garante a tua vitória Aleluia! Então toma posse dessa palavra E agora vamos convidar o Espírito Santo Cornei o Espírito Santo de Deus Corna de Jesus Cornei Jesus Cornei Jesus Cornei o Espírito Santo de Deus E apoiar gente a gente agora, Senhor Sinto a laranja De um dia, de um dia, de um dia Sobre o meu ponto de abraço Se você cobrou com essas mãos, as mãos Se você cobrou com essas mãos, as mãos Se você cobrou com essas mãos Com essas mãos, linda essa adoração, amém Não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual Ao que se compara A diferença, a vida Se derramar A diferença, o Senhor A diferença, o Senhor A diferença, o Senhor Eu prometi O mais doce amor O amor O que se é para o que é cheio Na memória de Deus O pounds O meu amor Só a diferença, o que é que é cheio Não há nada igual Ou eu não Só a diferença, o amor Teu coração, Seu músico, Dados por maior graça, Senhor, Vem só a salvação, Senhor, Vem só a salvação, Vem só a salvação, Senhor, Nada melhor, Não se comparar, Mas Deus abriga, Não crescer em salvação. Mostra a salvação, Eu confio! Teu como reivindicado, Um mais doce amor, Inferno ao vencer Na glória de hoje morar E transformar o vencedor São Espíritos em mim Isso chama em mim Toda a gente Toda a mulher É com o desejo Do meu coração Ser luz e linda Luz toda a glória Senhor, Jesus Espírito em mim Luz toda a glória É com o desejo Do meu coração Luz toda a glória Luz toda a glória Luz toda a glória Senhor, Jesus Luz toda a glória 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 Amém. 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 Amém.